E aí moçada, tudo bom? Aqui é o professor Miranda, vou dar mais uma dica de história pra vocês, pra esse vestibular desse ano, tá ok? O tema hoje é reforma protestante, né? A gente viu isso na última apostila agora, antes de acabar o semestre. Vamos falar um pouquinho rápido disso, né? Lembra que a gente falou do Lutero e do Calvino, são os dois maiores reformadores, digamos assim, né? As duas maiores lideranças da reforma. A gente tem que tomar cuidado quando fala em reforma, pra tentar detectar na reforma as principais ideias e saber diferenciar uma religião protestante da outra. Então, logo de cara assim, ó, Lutero e Calvino, ambos são protestantes, e os dois foram bebê da fonte inicial da Igreja Católica, pra poder fazer as suas religiões. Ambos se basearam nas ideias do Santo Agostinho, que é aquele teólogo lá do século V, que usava uma filosofia platônica pra poder explicar, tentar explicar como que a salvação acontecia. Nos dois casos, a gente tem que perceber que eles valorizam muito a ideia de que Deus define a salvação ou define a condenação. Antes do indivíduo poder, de alguma forma, alterar a sua realidade, Deus já escolheu o destino de ambos, tá ok? O Lutero carrega muito na ideia de fé. Então, é a fé o meio da salvação. E essa fé não depende de você, é uma fé que é concedida por Deus. O Calvino acaba colocando mais importância no aspecto do trabalho. O que salva a pessoa é o seu apego, a sua dedicação ao trabalho. E os dois dizem que Deus envia sinais às pessoas, se elas são ou não são as escolhidas, se elas são ou não são as predestinadas. Pro Lutero, os sinais estão relacionados à leitura da Bíblia, à livre interpretação que você faz da Bíblia, e há a capacidade do fiel de levar uma vida, de se comportar, segundo as Sagradas Escrituras. O Calvino, por outro lado, ele vai trazer a ideia da prosperidade. Se você trabalha e o teu trabalho rende frutos, é o sinal de Deus de que você é o escolhido para ir para o céu. Ou seja, você prosperou. Tanto uma prosperidade material, quanto uma prosperidade moral. Agora, detalhe, hein? Nunca vai me colocar Calvino e Lutero no mesmo saco. Não é a mesma coisa. O Lutero, por exemplo, condenava a usura, condenava o lucro. Ele não agradava com as suas ideias a burguesia. Ele agradava os senhores feudais. Já o Calvino, não. A religião calvinista, ela é totalmente voltada para os interesses da burguesia. Ela fala para a burguesia. Tá ok? Essa foi a minha dica para vocês. Espero que ajude. E lembra, né? Vamos estudar bastante, que o vestibular está chegando. Um abraço para todo mundo. Amém. 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 Obrigado.